Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar para muitos que costumam espetar o pendrive em máquinas e o pendrive não ser reconhecido no computador. Alguns acham que o pendrive queimou, que o pendrive não está funcionando ou algo do tipo, mas não tem nada a ver. O que acontece na verdade é que a máquina não reconhece a letra da unidade do pendrive. Isso é muito simples de resolver, eu vou demonstrar. Eu tenho aqui o computador já aberto e por enquanto não tem nenhum pendrive espetado. Eu vou colocar um pendrive aqui agora na máquina para vocês verem como é simples de resolver esse problema. Prontinho, o pendrive foi conectado no computador, aqui está o simbolo dele. Ele foi conectado no computador, porém ele não aparece aqui para mim na janela de meu computador para eu poder explorar ele. O que se deve ser feito? É muito simples. Primeiramente, a gente precisa ir lá em Gerenciar Computador. Você clica com o botão direito no meu computador e vai em Gerenciar. Aqui, no Gerenciamento de Computador, você vai lá na parte Gerenciamento de Unidade de Disco. Clica aqui. E nessa parte aqui, ele te lista todas as unidades que você tem conectado no seu computador. Desde HD, unidade de CD, DVD e inclusive pendrive. Aqui, eu tenho minhas partições do meu HD. C, D, E, C, D e E. E tenho meus drives. O drive F e o drive G. E o disco removível, que é o pendrive. Também pode ser HD externo ou qualquer outro disco removível. Ele está conectado no computador, porém ele não aparece aqui para mim dentro de meu computador. Por quê? Porque ele não está reconhecido como a letra da unidade. Aí, ele não aparece aqui para eu poder explorar ele. Para resolver isso, é bem fácil. Basta você clicar com o botão direito aqui. E clicar em Alterar Letra de Caminho. Aqui, você vai adicionar uma letra para ele. E pode colocar aqui qualquer uma que vai estar disponível. No meu caso aqui, eu vou colocar a I, que é a mais próxima. Ok? E ele passa a ser a letra I. Feito isso, ele já vai ser reproduzido e aberto dentro do computador. Vamos ver só. Está aqui. O pendrive meu está aberto aqui na unidade I. Aí, agora, quando você for lá no meu computador, ele vai estar lá para você. Certinho. Isso funciona em qualquer computador e com qualquer pendrive. Se você espetou com o computador no pendrive e apareceu esse simbolozinho aqui, E também, se você olhar para o pendrive e ver que ele está acendendo alguma luzinha, Significa que ele foi conectado no computador. O que pode acontecer é dele não ser reconhecido. Ele não sendo reconhecido, é só você fazer esse processo. Que é bem simples e bem fácil. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.